Olá, sou Pedro Ferreira, sou proprietário da Interpesca e convido a todos os amantes da pesca a fazer-nos uma visita. Temos todo o material de pesca e iscos também. Estamos abertos todos os dias, ficamos à vossa espera. O mestre José Oliveira teve patente na Galeria Municipal da Mortosa, na Torreira, mais uma exposição de quadros da sua autoria. Esta exposição já é presença ácida na Galeria, todos os amantes, no mês de agosto, e serve para promover as obras do maior artista plástico do Conselho da Mortosa. É assim, a RIA sempre foi para mim uma grande fonte de inspiração e aquilo que eu realmente gosto, tenho uma forte ligação à RIA. E não é disto tudo, depois também temos a questão de que aqui, por muita coisa que se exponha, e coisas bonitas que sejam, há sempre, digamos, uma procura, não é que eu esteja a obedecer a uma questão do que as pessoas procuram, mas que há uma procura, portanto, realmente de temas daqui, porque a maior parte das pessoas ou são daqui, ou levam daqui uma recordação, ou são imigrantes, e, portanto, a RIA, além de ser a minha grande paixão, também tem um bocado a ver com o que o espetáculo vamos proporcionar, também um bocado aquilo que as pessoas esperam encontrar, e o que eu me percebo aqui é que a maior parte dos trabalhos mais apreciados são todos os anos os temas da RIA e do mar, do mar também. Muito bem, tens aqui muitos quadros, como eu disse, muitos, muitos sobre a RIA, sobre o arco comenceiro. Tens ali um, em particular, que me chamou a atenção, que é a Praça de Pardelhas, há muitos e muitos anos atrás, ainda era o Banco dos Irmãos. Sim, eu chamei-lhe uma rua de Pardelhas, uma rua que eu conhecia de miúdo, o banco, a papelaria, a câmara, toda aquela zona, as lojas, e toda a vida que aquilo tinha. É uma fotografia antiga dos anos 50, que eu, quando vi, gostei de retratar e passá-la à cor. Eu tive o cuidado de ir lá, em muitas das casas não lá existem, e ver a cor que elas teriam, que a fotografia era preto e branco, e tive um prazer enorme ao retratar aquela rua, porque eu realmente conhecia de miúdo e tinha uma grande vida, pulsava a vida naquela rua, pronto, que agora já não é um bocadinho, quer dizer, é um pouquinho diferente em relação àquilo que era nos anos 50, eu nasci nos anos 60, mas mantinha-se, mantinha-se o comércio, era completamente diferente do que é agora. Muito bem, como é que está a correr a exposição em termos de vendas? Ora bem, quando eu venho para uma exposição, sobretudo para a torreira, a exposição que eu faço anual, uma exposição que já venho a fazer praticamente há 20 anos, nunca venho no intuito de, desculpe o termo, contar com o ovo no... O escudo da galinha, não é? Exato. Mas vender é bom, e como as coisas estão, posso dizer que vendi bastantes trabalhos até agora, além das encomendas. É bom referir também, porque quem pensa que os quadros são caros, também é bom referir que as quinta-tintas também são caras, as telas são caras, não é? E o tempo também é caro. Sim, sobretudo, isto está tudo muito encarecido a nível de materiais, as próprias molduras são muito caras, e depois estamos a falar em trabalhos, são trabalhos únicos, não é? São trabalhos, não é... Olha, eu quero um quadro igual àquele, não há um quadro igual àquele, não há um quadro igual àquele, e eu posso fazer, porque é um original, e às vezes acontece, por exemplo, aconteceu em exposições, ter um trabalho que mais que uma pessoa queriam, ah, eu não posso fazer, não, não posso fazer. Portanto, há aqueles trabalhos que a ideia funcionou bem, que era uma boa imagem, que não posso repetir, portanto, tudo isso, quer dizer, o próprio valor de um original já está a contar com toda... com todo esse tipo de situação, que é um trabalho que funciona muito bem, e nós pensemos, se eu pudesse fazer, ou ter ideias que me sortissem tão bem, mas não, portanto, o valor dos quadros, e também tem um bocado a ver com o que eu ando nisto há 20 anos, e me diz tudo, acho que as pessoas que apostaram em mim de início vão gostar de saber que o trabalho delas está a ser valorizado, que o que tem em casa tem valor, que não está a ser vendido a preço de feira. Olá, estamos no restaurante Baixos Torreira, temos caldeirada de enguias, regiões, carne de porco à lentejana, espetada de lulas com camarão, e ao domingo temos o nosso frango de churrasco por encomenda. Muito obrigado, visite-nos. Almeida 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 88 Obrigado.